Olha, vamos continuar falando de música, a gente tá aqui com o pessoal da banda Canibal e pegando carona aí na agenda cultural da gente Toninho, como é que tá a agenda de vocês? Eu sei que é sexta, sábado, domingo, segunda, quinta Não é que começou ontem? Vamos lá, posso pegar uma colinha aqui? Pode, fique à vontade Todas as quartas de dezembro, agora vai entrar o verãozão, né? Dedor, a gente tá fazendo dedor a partir do... meados de dezembro, dia 15 de antes até janeiro Todas as quintas, quinta square no botiquim do Conversa É um palco 360, a gente faz um revival massa sobre os trilhos elétricos sobre galera que saiu nos carnavais que saiu no Maceo Fest que saiu, a galera tá amando esse repertório Quinta, né? Aí, vamos lá, e hoje? Vamos pra hoje? Hoje sexta, né? Às oito horas eu tô no Park Shopping na Praça de Alimentação a gente vai fazer um evento para o Paradise para o Réveillon da gente a gente vai fazer um Pocket Show lá todo mundo convidado de oito às dez da noite depois a gente sai de lá tem mais show, né? vai pro dedor toma um banho fica cheiroso e a gente vai pro dedor novamente fazer lá esse Pocket também show meia-noite, tá? Sábado na Praça Muto Eventos na Praça de Sara vai ter uma corrida a nível Brasil aí na chegada da corrida a gente vai fazer outro show lá pra galera receber a galera quatro da tarde até seis da noite e no domingo um domingo novo que tem maravilhoso domingo bendito e segunda tem também ou vai descansar? Segunda-feira joga uma bola, né? até quebrar o pé aí segunda-feira os filhos com essa agenda lotada ainda dá tempo ficar com a família aproveitar às vezes lá aquele dia de folga pra, sei lá ir à praia fazer jogar bola é, a gente quando entra no verão a agenda enlouquece a família tá preparada já sabe disso já a vida inteira já são 15 anos de banda, né? cola o verão com o carnaval, né? é, cola tudo e a gente sinceramente eu não sei não consigo viver sem ser assim nessa loucura nessa correria e sendo assim, sendo bem recebido por todos assim, como aqui hoje é, o público de vocês que segue mesmo é, então a gente não sabe mais viver sem isso até temos outras coisas outros negócios também e a gente mas a gente tem que tocar junto porque é aquela coisa e a família a gente juntou já a família dele tem a minha família uma família só, né? a família do Herman o Herman é novo integrante da banda é, não veio de outra banda não, é da Farra da Farra sim, sim remontamos a Farra agora que lançou ontem com o Bruninho novo vocalista foi um sucesso lá no The Don't somos todos sócios agora é, somos todos sócios assim, aí vamos fazer a Farra pra cá aí qual é a resposta? qual é a resposta? traz as esposas traz as meninas vamos para o show depois vamos jantar pronto, é tem que aproveitar sim, né? leva os filhos pra praia e depois deixa na casa do sogro é sogra I love you aí vai ali vai aqui aí também pega segunda-feira pega o meu filho sai pela praia ali na Ponta Verde com ele mostrando tudo ele tem três anos aí ele tá querendo conhecer tudo eu conheci ele quando ele tava o Antônio a Eman tá aí no processo a gente queria ir pro intervalo só que com vocês tocando essa digamos esse remix aí de Maceio Fest Carnaval de Salvador Carnatal que é no próximo fim de semana também tá, vamos lá vamos lá a gente volta já e aí Salvador se agita numa só alegria eternos rodóias mar na Avenida 7 na paz eu sou tietre na barra o caníba vai tocar Carnaval na Senhora Bahia tá uma maravilha nunca irei te deixar meu amor meu amor